Somos apenas eu, você e as estrelas, eu reconheço essa luz, é teu brilho que percorre meu corpo, sinto-me extremamente leve por saber que você me acompanha, minha confiança transborda sempre que eu estou contigo, é como se eu estivesse flutuando, seu beijo é o único artifício que me une à terra, basta fechar meus olhos e me transporto para o universo, feito astronauta em viagem, tocar seus lábios me leva para a gravidade zero, pés desprendidos do chão, mas por favor, não pare agora, há tempos tenho vagado pelos planetas, não deixe nossos lábios longe, o universo é inóspito e frio, que o tempo no espaço aberto dure a eternidade, somos dois corpos celestiais que enfim se encontraram, esperei por muito tempo esse momento, tudo o que quero a partir de agora é gravitar em você, e ao final de cada beijo estarei em órbita. e ao final de cada beijo estarei em órbita,